Música Com o Renato Augusto, com o Wagner Love, com o Renato Augusto Uma ótima jogada de ataque, saiu o cruzamento, vai sair mais um que ainda bate GOOOOOOOL É do Corinthians LUCAS Uma linda jogada, uma finalização top E o LUCAS faz o... Vem cruzamento, ajeitou Danilo, olha a bola chegando GOOOOOOOL Do Corinthians Ele tem estrela LUCA Camisa número 30 O Tite quase vai às lágrimas com este gol aos 43 minutos do segundo tempo Na bola batida você vai ver o toquinho em direção ao Danilo no cruzamento do Edilson O Danilo dá uma ajeitada de cabeça e o LUCAS chega no meio de todo mundo para empurrar a bola para o gol 43 minutos, o Corinthians de novo na frente 2 a 1 O rapaz tem estrela hein Maurício Pelo meio como ele começou Lindo lance do Bruno Henrique, rolou a bola para o Danilo, sensacional para o LUCAS GOOOOOOOL Um golaço do Corinthians Um gol foi do LUCAS Mais um golaço do Corinthians Na bola trabalhada de pé em pé Começa a bola direita com o Romero Deu até sorte no primeiro lance Ela caiu do Fagner Olha o giro do Bruno Henrique O toque do Danilo De primeira, Luca Manda para o fundo do gol Luca, camisa 30 De pé em pé Da direita para a esquerda Bola na rede, gol do Corinthians Lindo gol Coletivamente Na parte artística Do Bruno e muito do Danilo Muito do Danilo A movimentação dos atacantes O André se movimentou bem Bota o Giovanni Augusto para correr Quase se complica ou não Se complicar e vai sair o primeiro gol do Corinthians Gol O Lucas Gol do Corinthians Do São Paulo Um chuta a bola em cima do outro Começa aí Quando chega o Lucão Ele chuta a bola em cima do Mena E aí o Lucão Lá vem o Luca Pé direito A batida Marcação Vai para cima Conseguiu o bom drible Rolou boa bola Bruno Henrique Bateu para o gol Foi travado Mas a chance do gol Gol O Luca Gol do Corinthians Gol do Corinthians Jogada boa do Fagner pela direita Como um ponta Foi para cima Rolou Chegada boa do Bruno Henrique Aí foi travado Mas quando o cara está numa fase de estrela E está esperto na jogada Está ligado no lance Mesmo uma jogada difícil Fagner e Magal Fagner fez a finta Vai a linha de fundo Achou o espaço Faz o cruzamento da área Vem o toca de cabeça BOL BOL Do Corinthians Lugar 51 minutos do segundo tempo Jogada pela direita mais uma vez do Fagner O Fagner está vivendo um bom momento do jogo Achou o espaço Cruzamento Subiu o Luca Por todos os ângulos Para você curtir Bem de cabeça Dois gols E marcou 22 na arena Fagner Boa bola para o Alain Mineiro Abriu o jogo Para o Luca O gols Do Corinthians O belo gol do Luca Ele faz o gol Vai para a galera e diz A felicidade Por aqui Acertou na cabeça De primeira De já Olha o jogo do Augusto André Cara, cara Dovidou Cara, 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 cara Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol do Corinthians da Arena. Olha a jogada pela direita. André Domingo com dificuldades, a bola sobrou, pé esquerdo abriu. Pierre Mi, boa bola pela direita. Giovani Augusto, lá vem de mão, partiu o lançamento. Luka! Gol! Luka para explodir de alegria fiel corintiana do Recife, em São Paulo, em todo o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.